Eu tô precisando de um beijo assim A gente se entrega e o amor acontece sem parar E o preconceito cedendo ao desejo Sedução, não tem mais razão de ser dois em segredo Explosão, na cama tomada de tanto calor Um beijo molhado acende o amor Eu tô venceado no nosso sabor E assim vai passar mais um dia feliz Vem a noite e a madrugada Boca a boca nós dois, corpo a corpo e depois Toda a vida que eu sonhava Eu sonhava Eu sonhava Eu tô precisando de um beijo assim Que deixa no gosto o desejo de amar E essa boca que eu tô procurando Pra beijar E quando se sente que o beijo é bom Tão bom que é capaz de fazer despertar A gente se entrega e o amor acontece sem parar E o preconceito cedendo ao desejo Sedução, não tem mais razão de ser dois em segredo Explosão, na cama tomada de tanto calor Um beijo molhado acende o amor Eu tô viciado no nosso sabor E assim vai passar mais um dia feliz Mais um dia feliz Vem a noite e a madrugada Mais um dia feliz Com a boca nós dois, corpo a corpo e depois Toda a vida que eu sonhava E assim vai passar mais um dia feliz Vem a noite e a madrugada Com a boca nós dois, corpo a corpo e depois Toda a vida que eu sonhava 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 Eu sonhava